E é só botar a cara rajada, matei Nego 360 é perfeito Nego é só capa, eu não miro no peito Eu sempre ruxo nesse tiro, eu dei no x dos cria Você não coagüenta, roxina tá cara de mp40 Dois cara, mochila, camisa sangrenta Só tiro na cara e se espela, não peito Ele vai tentar comigo, mas não vai conseguir Atirei na tua cara, cê vai ter que usar teu kit Nem ativa no unlock, ele vai conseguir Fá que está no teu capa, a sua vida Então por um clique Nego é busca até de longe, garanta é fácil Não me chama no de sniper, pique atirador de elite Nego é busca até de longe, cê bebe lá skin Movimentação insana, rápido e como o Bruno Henrique Cê sai tão fudindo, cê cai na savana Só tem leão pra surfar no teu loot E eu tô subindo, três capas de fama É o angelical que eu uso no bote Cê sai tão fudindo, cê cai na savana Só tem leão pra surfar no teu loot E eu tô subindo, três capas de fama É o angelical que eu uso no bote Rampo, vou disparar e furar teu colete É o Igor X da skin roxa azul Miro na cara e estoura o capacete Cê é pro player, mas parece bote Rampo, disparo e furar teu colete É o Igor X da skin roxa azul Miro na cara e estoura o capacete Cê é pro player, mas parece bote E é só botar a cara rajada, matei Nego 360, perfeito Nego é só capa, não miro no peito Eu sempre rusho nesse tiro E no X dos cria, você não aguenta Roche ainda tá cara de MP40 Dois cara, mochila, camisa sangrenta Só tiro na cara e se espela, não perito Ele vai tentar comigo, mas não vai conseguir Atirei na tua cara, cê vai ter que usar teu kit Nem ativa no alarm que ele vai conseguir Batista no teu capa, sua vida por um clique Nego busca até de longe, cara até faz assim Tão me chamando de sniper, pique, atirador de elite Nego busca até de longe, CDB na skin Movimentação insana, rápida igual Bruno Henrique Cê tá fudindo, cê cai na savana Só tem leão pra surfar no teu loot E eu tô subindo três capas de fama É o angelical que eu uso no boot Cê tá fudindo, cê cai na savana Só tem leão pra surfar no teu loot Cê tá fudindo, cê tá fudindo, cê tá fudindo